Alô meus queridos irmãos, pastor Moabel, vou ler Salmo 136, versículo 1 que diz Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre Eu espero que este vídeo vai encontrar a todos vocês na mais perfeita paz do Senhor Eu quero colocar este vídeo e quero repartir a experiência que tive com todos vocês da parte do Senhor Eu diria que uns 10 anos atrás, ou 9 anos por aí, eu estava no meu serviço Eu trabalhava das 8 da noite até as 9 da manhã E quando foi de manhã bem cedo, eu diria talvez 6 e meia da manhã Eu comecei a sentir no coração o desejo de voltar para casa antes do horário previsto E aquele desejo de voltar para casa se tornou mais forte e mais forte e mais forte E então eu decidi vir para casa Não tinha completado a minha tarefa, o meu trabalho ainda, mas eu voltei, vim para casa E eu quando cheguei no estacionamento onde moro, eu senti um cheiro de gás muito forte E pessoas que saíam do prédio onde eu moro, saíam e não davam nenhum sinal que estavam sentindo o cheiro forte de gás Eu, ao me aproximar do meu apartamento, notei que à medida que eu aproximava do meu apartamento O cheiro de gás era ainda mais forte Então, eu abri a porta silenciosamente e lembrei de um conselho que meu pai me deu E ele disse, meu filho, se você chegar em um lugar e sentir cheiro de gás, não acenda nenhuma luz Porque é dali que vem as grandes explosões E eu entrei em casa silenciosamente e fui no quarto da minha esposa E disse para ela, olha, tem um cheiro de gás muito forte, vamos sair sem acender as luzes Ela estava assim, sonolenta, porque o gás é uma coisa que acaba matando a pessoa E todos foram acordados com muita dificuldade e saímos E lá de fora chamei a segurança E eles vieram com equipamentos e vieram rastreando o cheiro do gás Entraram no meu apartamento À medida que entravam no apartamento, o tic-tac do equipamento aumentou muitíssimo E foram até a cozinha No fogão encontraram, embaixo, uma mangueira cortada de gás que vinha da rua Em outras palavras, se eu chegasse mais tarde, alguém ia acender a luz e o prédio ia pelos ares Então comecei a pensar como o senhor é bom e como a sua bondade dura para sempre Vale a pena servir ao senhor Porque ele em momentos de angústia, de tristeza e de dor Ele está presente para nos ajudar Eu começo a me lembrar do profeta Elias No momento de grande crise, grande perseguição do seu ministério Ele se escondeu na caverna E aconteceram tantas coisas Ele viu tantas coisas Mas depois ele ouviu uma voz mansa e suave Que lhe disse E fazes aqui Elias Esta mesma voz continua ecoando pelo mundo afora É interessante notar que Deus trata a todos pessoalmente Ele tem tempo para todos Ele é o nosso pastor Louvado seja o nome do senhor Eu sempre digo Eu quero agradecer o senhor Eu quero louvar o senhor Quando tudo vai bem Porque quando a tormenta chegar Eu sei em quem eu posso confiar Ainda que o meu barco esteja naufragando Eu sei que o anal naufragando não é o fim da jornada Há um senhor que acalma os ventos e as tempestades da vida Você, onde quer que esteja Não importa a tribulação A luta que você esteja passando O senhor será contigo Ore, jejue, leia a bíblia E tenha certeza que o senhor te abençoará Agradeço a todos vocês Que estão em muitas partes do mundo Eu gostaria que vocês postassem um comentário Sobre alguma experiência que vocês já tiveram Com a voz de Deus falando ao vosso coração Porque eu cataloguei muitas outras mensagens Que outras pessoas tiveram Na bíblia e fora da bíblia E quero compartilhar com todos vocês Que o senhor seja louvado Nas nossas vidas Hoje e sempre Amém